Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edilson, um dos coordenadores aqui do cursinho referencial e vim falar pra vocês um pouquinho sobre o nosso intensivão, correto? O nosso intensivão 2021 pra UFMS, tá? Todos vocês sabem que é UFMS, nós teremos vestibular agora, vestibular no meio de janeiro de 2021, então nós resolvemos com a nossa equipe elaborar um cursinho, um cursinho online, tá? Com almas gravadas na nossa plataforma de vídeo, tá? E comentar um pouquinho como vai ser o nosso trabalho. Legal? Vem comigo aqui pra você ficar por dentro aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui então, como vocês estão vendo, né? O nosso intensivão que vai começar agora, tá? A partir do dia 23 de novembro. O início está marcado pra do dia 23 de novembro, porém não significa que você terá que começar dia 23 de novembro, tá? O que acontece? O cursinho é dividido em quatro semanas, tá? Então vou explicar pra você detalhadamente pra você não ficar perdido, beleza? Bom, então vamos lá. Olha lá, o início é dia 23 de novembro que a plataforma estará disponível pra que você já possa começar as suas aulas. Cargo horário é de 60 aulas, então você vai ter por dia três aulas de até 30 minutos cada, né? Média de 30 minutos. Então, durante a semana, né? Você terá 15 aulas semanais com todas as matérias. São 15 aulas por semana, durante quatro semanas, 60 aulas, incluindo todas as matérias, biologia, química, física, português, tá? Literatura, redação, enfim. O que é exigido no edital da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, beleza? Bom, galera, o foco principal é para a UFMS, claro. Você sabe muito bem que a UFGD, ela tem um formato muito parecido com o vestibular da UFMS, então algumas questões serão trabalhadas também, tá, relativas à Universidade Federal de Grande Dourado, a UFGD também, mas o foco é UFMS, legal? Detalhe, é resolução de exercícios, tá, com teoria. Resolução de exercícios, principalmente da UFMS. UFMS. Muito bem, então, a prova da UFMS, para quem não se lembra, né, está marcada para o dia 29 de janeiro de 2021 e a prova da UFGD para o dia 7 de fevereiro de 2021, legal? A plataforma está liberada, vai ficar liberada para o acesso de vocês até o dia 14 de fevereiro de 2021. Professor, mas tem um horário específico? Não, você é quem vai montar o teu horário, correto? A partir do dia 23 de janeiro, eu vou comentar daqui a pouquinho para você, falei errado, 23 de novembro, tá, você vai ter dia após dia na plataforma de vídeo. Já já eu vou explicar para vocês como funciona. Bom, galera, nesse curso, né, nesse curso rápido, nesse curso intensivo, você tem listas de exercícios inclusas, todas as listas estão em PDF, tá, como você está vendo aqui, lista em PDF, separadas por aula e por disciplina, todas postadas na plataforma de vídeos do cursinho referencial, existe uma plataforma específica para isso, com exercícios principalmente da UFMS e da UFGD. Esse formato que você está vendo aqui agora, exatamente, é o nosso formato de vídeo-aulas, tá, gravadas nesse curso do intensivo da UFMS. Exatamente esse sistema que você está vendo aqui, nesse exato momento. O cursinho referencial tem tradição principalmente para cursos preparatórios para medicina, né, como ano passado, nós temos diversos alunos, como você está vendo aqui na figura, né, ao lado. Entre no site www.colegioreferencial.com.br e você vai ver os aprovados, né, principalmente para o curso, tá, um dos cursos mais concorridos do país, que é para medicina, dentre outros cursos também, ok? A nossa equipe, tá, você tem aqui no link, né, que eu já devo ter enviado para você, ou você pode entrar no link lá do colégio referencial, do site. A equipe de professores toda está disponível lá para que você possa, né, ter um curso de qualidade, tanto com teoria quanto resolução de exercícios, principalmente da federal, correto? Essa é a nossa plataforma de vídeo, você vai entrar nessa plataforma de vídeo. A plataforma, como você está vendo, ela tem vídeo-aulas, ela tem uma sessão downloads para você preparar, baixar, né, dia após dia, tá, as listas já estão preparadas para vocês. Os simulados, você tem acesso aos simulados que já foram aplicados, todos com gabarito, então você pode pegar, né, clicar nesse canal e baixar os simulados que já foram aplicados para que você possa ter, tá, uma noção dos vestibulares em geral. Lembrando que esses simulados não são apenas da UFMS, tá, simulados geral, gerais, né? Aí nós temos aqui, né, sobre a instituição, o contato, né, e a sua conta também. É lógico que o teu foco principal está aqui nos vídeo-aulas. Então, gente, os vídeos são postados dia após dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, aqui não tem data. As aulas iniciam dia 23 de novembro, você pode começar dia 24, você pode começar dia 25, você pode iniciar dia 1º de dezembro, não importa. A partir do momento que você inicia, você tem 4 semanas corridas, né, beleza? Dia após dia, de segunda a sexta-feira, em que você vai ter ao todo 60 aulas disponíveis para você, correto? Então você vai ter aí 20 dias, 20 dias prontinhos e cada dia tá em torno de, em torno não, cada dia você tem 3 aulas diárias, 3 vezes 20 dias, ao todo 60 aulas. Inclusive a parte de literatura com resumo das obras de literatura pra você. Professor, se eu clicar o dia 1, por exemplo, se você clicar o dia 1 na plataforma, você vai ter lá, né, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, tá? Tem uma sessãozinha que vai indicando se você já visualizou o vídeo ou se você não visualizou ainda, então você consegue controlar. Esse aqui é o primeiro dia como exemplo pra você. A partir do momento que você clicar, né, por exemplo, em gramática ou matemática ou geografia, o vídeo automaticamente aparece pra você, né, como você tem aqui um vídeo-aula que eu já tinha gravado, né, sobre anelídeos, que vai estar disponível pra você, né, dependendo da aula que você tiver lá. Mas o formato é esse que você tá me vendo aqui agora, beleza? Bom, pessoal, fica aí então, né, nosso foco principal é para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, correto? Então vai ser um intensivão direcionado pra UFMS, porém com muitos exercícios focados também pra UFGD, aproveitando o embalo aí, legal? Bom, fica aí então, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, o professor Edilson, ou então com o professor Tito, tá? Colégio Referencial fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, beleza? E aí nós estamos disponíveis aqui pra que podemos atendê-los, tá? Beleza? Vamos focar aí, tá? E estamos à disposição. Inclusive, plantões de dúvida, tá? Você vai ter direito a plantões de dúvida, você tem o ato de cada professor em particular, existe um horário pré-estabelecido na plataforma que você pode entrar em contato com o professor e tirar suas dúvidas, legal? Um grande abraço e a gente se vê logo mais. Até mais, galera! Tchau!